Boa noite, Nathalie. Foi em 2016 que eu tive o título de campeão do último viagem de dois anos e assim. Como você se sentiu como o primeiro manager? Primeiro da noite, eu me senti muito orgulhoso para conseguir ir para aqui. Nossa luta dura, eu me savo meter o corpo com alguns parâmetros. Nos atrapam juntamente. Riva uma meta para conseguir a vitória a noite. E essa é a nossa luta também para ter esse título de campeão. O que você pensa sobre o pitch em gol e a ganha de Santa Rosa para o final? Bom, o que eu penso é que tem um passo mais de falta para conseguir a nossa meta. Nos atrapam aqui para conseguir o título de campeão. Minha senhora, quando se passa, Riva é série contra Santa Rosa. Estava com o foco, Riva é o último stop. Estava com a falta para a nossa equipe. O primeiro ano de campeão foi fácil? Não estava dando um pouco fácil. Era uma vez acaba, tinha um corpo estabil para ir atrás. Sempre vai. Estava com a falta para conseguir um aconselho. Aqui, quando eu penso, estou conjuntamente. Não sei, é uma certa decisão. Fácil e não estava seguro. Mas agora eu tenho que ser meu maestro. Não parava atrás. E a outra volta vira um pouco mais fácil. E a outra volta vira um pouco mais fácil. Como é a combinação do Young com o veterano? Eu sempre quero uma juventude. Uma juventude. Mas, ao mesmo tempo, me saco Riva é o mestrado de um líder. Então, sei, mas trata da parte. É que eu sou veterano, algum veterano, na mesma maneira. Carlos, Lich, Sol. Eu venho de volta, eu venho de uma mulher. Então, eu me agradeço a nós. Para juntar, conjuntamente. Eu sou muito jovem que me sinto de sostenimento atrás. Eu não coloco a nós só. Eu venho de uma maneira de vida. Eu venho de virar grande para nós. Como vimbo a usar Xana de Breida ou a Bessie de Playoff? É. Mas, na... Não, não. Isso é assim na Playoff. Xana estava a dar minha picha de uma esquerda com o meu tinto. Então, nossa foca vai... Vai com a vitória. Menos o Ega Ungar. Mas, ahm... Mas, melhor para nós mesmos. Mas, sei, mas foca sobre Xana. Não é um momento que Xana estava a dar minha picha de uma esquerda com o meu tinto. Nós estamos a fazer com a minha all the way. O último, após ter que o tinto gol vai ser campeão? Mas, esta vira-a camão não... Mas, não é bem? Campeão! Está bem. Então, está bem.